e olha nem o olho tá abrindo direito aí ó a orelha e agora é uma voltinha aqui com a preta é um atraso no vídeo aí né se me deram para ter entregue ele ontem até meia-noite ou uma hora da manhã uma hora da manhã né e aí eu marquei hoje até comentei com um inscrito que pediu tava perguntando aí eu falei ó e até nove da noite eu posto e aí tô começando gravar aqui ó nove e meia eu atrasei enrolado então bora falar aí hoje mesmo fiquei muito no canil né perto lá fiz muita coisa lá né preparando até outro canil e também né então presta atenção é a mestiça né que fui que teve aquela briga com ela que ela pegou a rotivale e deixou a rotivale caída no chão né deu uma surra na rotivale na verdade resumindo então a rotivale ficou com os estragos que eu falei que eu contar sobre como ficou depois né então presta atenção a rotivale só teve um ferimento zinho aqui perto da orelha que eu nem achei o local assim que eu passei remédio lá mas nem dá pra ver coisa que nem dá pra ver o olho dela ficou meio embaçado assim no outro dia quase não abria né só que eu passei remédio passei um spray também bem antibiótico entendeu onde tinha ferido ali eu tampei foi pouca coisa mesmo não teve corte profundo não tem muita coisa eu achei que tinha acabado com a cachorra que ela pegou na boca assim da outra foi coisa feia mesmo então é e aí tá né a olhar ela tá quando eu fui olhar preto imagino que aconteceu com a preta nenhum arranhando hoje tava até com o piloto cachorreiro na chácara e eu tava mostrando lá ó como é quando a cachorra desce ele viu a briga ele viu lá viu a bagaceira que ele achou que ele hoje mesmo eu fui eu é a gente entrou no caminho lá né e aí eu amarrei ela um pouco assim mais longe assim né ela não atrapalhar e aí ele falou assim não tem sangue não vai que sangue quando teve sangue nele e aquele sangue eu não nem lembro que não tinha tanto sangue assim não mas ele viu muito sangue na no dia lá no dia sangrou um pouco mais logo passou não chegou nem a amelar nada não foi coisa muito grave não entendeu é já a a preta igual eu falo aí não sei como aconteceu isso a cachorra nem um arranhão nada nada não achei nenhuma feridinha não sei como acontece isso ela é muito rápida que a outra não consegue pegar ela que na hora da briga lá eu achei que uma tava grudada na outra mas eu não sei como é que foi eu sei que que foi coisa bagaceira mesmo eu caí ali ó e tem uma hora que eu quase separo que na verdade se eu soubesse eu não tinha entrado no meio eu só entrei porque toda vez que eu ia tirar uma briga assim eu tiro rápido né só pega aqui só que o negócio que dessa vez a a preta acionou a preta ficou totalmente acionada a preta a preta desequilibrou total ficou louca é se descontrolou dela partiu com tudo mesmo deu ela porque na verdade quando tá tudo no meu território dá para resolver fácil de você falou você pega uma que tá na briga você tira um e fala com o outro corre corre da gente que é o líder só que nesse caso foi assim ó a preta no território dela né de frente à casa que ela fica solta e a brava ela de outra matilha já lá do fundo do caminho né a brava saiu de lá e foi atacar no território dela então ela se sentiu mal então cachorro não aceita no território dele é outra história então a preta passou passei pra cima não quis receber meu comando né nem na base da porrada nem nada entendeu a e para enforcar ela deu meu trabalho porque ela tava com a coleira daí eu tirei uma vez tira uma vez a brava igual fala brava morre mas não para se a brava pudesse ela matava a preta só que a preta é mais forte já ao contrário da preta preta só bate até a brava parar se a brava parar preta para só que dessa vez a brava não parou então a preta só eu só tirei a preta quando o piloto cachorro ele chegou com a guia mas quando eu fui tirar a brava tinha parado que a brava ficou lá desmaiada então só puxei a preta levei amarrei lá em outra corda não é que eu deixo eu deixo um do lado até o de hoje e um e um outro amarrado aqui perto né foi na hora começou a amarrei aqui perto não lá no lugar local que eu tô em outro local já então e aí eu eu enquanto amarrei a preta fui levar a brava para o caminho né a brava foi quase sem andar direito né então chegando lá soltei ela né e aí fui lá resolver o problema o monstro ea preta preta ficou de cartigo eu liberei ela é mas foi 10 da noite do dia nova foi dessa noite quando eu cheguei de volta é para dar a comida de novo aí eu soltei a preta preta ficou de cartigo de era quase seis horas era 5 e 45 até 9 a 10 da noite desse dia que eu não lembro a hora de castigo né então eu não peguei uma gripezinha uma gripe não alergia assim aqui uma poeirinha que eu peguei hoje então tô meio estranho aqui para gravar mas eu tô com remédio já aqui só vou falar o nome então e é isso aí no negócio do território é problema né eu mesmo não gosto de separar briga só que dessa vez eu quis separar achando ou vou explicar direito aqui ó eu achava que eu ia tirar e outro ia parar só que não aconteceu então bora ver como é que foi a pancadaria ali comigo então primeiro né tirei a a a preta de cima a primeira vez a brava veio de novo né e aí eu tentei chutar brava e aí a brava voou sal rolando né que eu dou um chute tão forte mesmo bicudão tal do bicudão falado pá que eu tenho um treinamento para isso né para dar soco fortíssimo igual deu uma vez na na brava para soltar um filhote de dois meses só foi um só solto na hora né e o pior que na hora dessa confusão nem lembrei fazer só que eu não quis fazer para não danificar os cachorros né eu fiquei eu me preocupo nisso não pode machucar né e se você bater aí que não solta viu se bater já era não solta então é tentar esganar aqui entendeu para soltar então aí eu peguei né tô até confundido que eu tô falando aqui eu puxei a na hora que eu puxei a brava que deu um dano volta no assunto e gratis e fala de uma coisa foi para outra então na hora que eu deu o bicudão forte na brava ela caiu ela caiu de banda entendeu e aí só que ela só foi tendo a se levantar e para voltar e cruzar então eu eita agora agora o que que eu falei o piloto cachorreiro eu chamo ele não vinha com medo com medinho e disse que não era medo dos carros não disse que era medo do sangue rapaz e aí é voltando lá aí ele pegou a rodeou foi lá e pegou as guias chegou com duas guias pulou o muro lá ainda pegou duas guias e aí eu ó e segurou aí só jogou assim eu peguei para aí aí tá peguei na na preta aqui levei duas quedas né uma foi na hora de tirar lá o cai eu sei que essa outra queda que eu levei a então tá então fosse a segunda queda foi assim ó e não a primeira nem sei eu nem lembro mais uma coisa que eu sei que eu caí igual um palhaço cair lá esbagaçado a segunda que foi essa aqui ó deu chute na brava né e ela voltou então quando eu consegui né puxa brava que eu ia afastar a preta que eu ia dar um chute na preta que ela ir para lá para mim controlar ela eu caí de novo então foi a hora que eu peguei rolei me afastei olhei assim para o monstro e o bolso amarrado querendo cair para dentro também eu fiquei com medo de ele cair para dentro se ele pega ali eu não sei nem o que que ele ia fazer o bicho tem a mordida ali o dobro mais forte que essas cadelas ou três vezes na coxa muito grande perto delas então eu fiquei com medo e me afastei assim para pegar a guia assim eu peguei só passei a guia na preta aqui logo que a outra sabia que ela já estava quase morta lá e aí e aí peguei na preta preta aqui puxei já tirei entendeu o a o a dificuldade de tirar ali porque não tinha guia não tinha nada entendeu só a brava que tava enforcador mas a brava perto da preta brigando é mesmo quando ela passou não faz diferença não o problema é a preta ali e bate só que de outras vezes não tinha problema com a preta era quando eu tirava preta que mandava preta sair a preta sair eu segurava aí e aí acabava só que igual falo problema de território e raiva acumulada que a brava provoca igual um inscrito tá longe aí ó é não sei o que o problema é que a preta não sei o que se acha inferior não a brava se acha inferior de ser que alguma coisa assim só que o culpado não é brava não não é preta é a brava que é a culpada a brava que vai para cima preta por ela nem ia para cima a preta não tá nem não a preta não tá nem para ninguém nem para nada entendeu ela não é uma cara ela fica provocando todo mundo não e ela é perigosa se ela chegar a pegar já era ela mata um cara aí rapidão e pega braço tritura trituradeira de ossos entendeu então o o problema é a brava brava ali vem para cima mesmo a preta ali é pouca coisa entendeu ela não tem problema assim de socializar é socializar uma cadela que eu peguei ela cinco os três meses né já vem com as manias fez assim dias dono de ficar tá pulando assim só que eu cortei em mim não encosta mas deu muito trabalho para cortar isso né por isso que tem aquele negócio a entregar filhote com 45 dias 50 e 55 dois meses não sei o que só que se eu entreguei um filhote aqui ó para um criador aqui um mês né um mês e um dia cachorro ficou monstro e respeita o dono né respeita bem não vem com manias antigas aprende o que dou de cima entendeu igual falo para mim o único problema do cachorro tem é de aprender a ser cachorro mas você se você tiver outro cachorro em casa o cachorro vai ensinar ele sem cachorro entendeu que às vezes você tem um dono que tem criança do seu que um criador e aí ensina o cachorro ficar pulando da gente é uma mania feia que você não vai tirar mais nunca entendeu aquela idade ali aprende coisa que é gravada para o resto da vida então tem esse problema também agora se for para pegar o mais ou mínimo assim o máximo é 45 dias que eu aconselho negócio de dois meses já é demais cachorro já vem com muitas manias feias então é isso aí logo vou estar falando e depois em mais vídeos porque não fica muito louco então é o próximo